É as artes plásticas, é a arquitetura, tudo isso é arte. Não há que haver uma separação das linguagens. Acho que todas as linguagens artísticas podem ser só uma. Só uma, exatamente. Daí a companhia que eu quero fundar... Eu achava que a linguagem era o amor, mas tudo bem, agora é. Pode fazer coisa. Relampada! Relampada! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Estávamos aqui a falar em off-camera que este é o 45º episódio. Epá, fogo! Não é nada fácil fazer uma coisa destas sobre a cultura e na madeira. Portanto, acho que estamos todos de parabéns e um agradecimento muito especial ao Estúdio 21 que proporciona o espaço e proporciona também toda a parte técnica e temos... É por isso que temos este som maravilhoso ali pelas mãos do Alex Gonçalves. Por exemplo, uma sala atual do Alex, à Andréia, à Andréia também ali atrás das câmaras e também agradecer aos nossos patrocinadores desta temporada, a Johnny Walker. Temos ali o Stradiman a andar. Não sabemos para onde, mas sabemos que está a andar para a frente. É sempre para a frente, nunca olhando para trás. Temos aqui o J&B Botânico também a patrocinar esta relampada. Temos a Tulipa, que sempre nos proporciona com este ar mais... Agora está a Campestre, não é o que tu estavas a dizer num outro episódio, Alex. É, Andréia, estavas a dizer que era tropical e eu não. Não, é Campestre. E de facto é mesmo Campestre. Um agradecimento à Tulipa, como já disse, e um agradecimento também à Bioforma. Temos ali os osso também. Temos, é verdade, o regresso dos osso ao relampado. Uma salva de palmas, será o osso que irá fazer umas magigas para nós ali naqueles copos magníficos que farão com que a nossa conversa seja ela mais chante, mais escorregadinha. Mais escorregadinha. Com este pensado da semana. Medo, medo. Mas de facto já estou a falar de mais, ainda não anunciei os meus maravilhosos convidados. Temos uma TV host, terapeuta de psicomotricidade, terapeuta do riso, reflexologista, storyteller e instrutora de exercício físico e bem-estar, Catarina Fernandes. Nem me lembrava que era isso tudo. E do outro lado do sofá temos o governador, o voice actor. Vamos lá dar aqui um requinte. Exatamente, um requinte, voice actor, de vozes muito reconhecíveis pelos millennials como o Aladinho, em verdade, temos aqui a voz presente connosco, a voz do Aladinho, a voz do Rafael, das Tartarugas Ninja, do Pokédex, de alguns filmes do Pokémon, vozes também nos filmes da Barbie, campeões Oliver e Benji e também faz os Smurfs, o Valentão, o Brincalhão, o Trapalhão, Eddard Fernandes. Temos aqui um currículo muito grande, para além de que és também ator de teatro e cinema, também és professor de voz, de interpretação, voz e falta-me aqui qualquer coisa. Movimento. E movimento também. Portanto, aqui um grande percurso profissional. 30 anos de carreira. 30 anos de carreira. É verdade. E há quanto tempo, Catarina, és TV host? Relativamente recente, não é? Estiveste no verão cá dentro, 2020, certo? Fizesse a tua estreia na RTP. Sim, nessa grande empresa, a RTP, eu fui, mas o meu percurso não começa por aí. Não começa por aí, exato. Não, na verdade há coisas, há pecinhas que se vão encaixando, quando nós olhamos para trás e depois ficamos surpreendidos como é que é vida. Como é que tudo começou. Falava-se que ele caminhava, olha, eu ria-me porque às vezes é o caminho, o destino depois logo se vê, sendo que o que importa realmente é de facto nós desfrutarmos mesmo desse caminho. Mas tudo começou-se, se calhar, com umas pequenas idas por incentivo de alguém a um clube que já não existe nesse formato, que era o Toastmasters. Toastmasters, exatamente. Quase que vamos brindar assim hoje e a partir daí isso foi um desafio de alguém que fui até à Santa Casa, um auditor, assistiu uma apresentação minha para uma, para a mesa administrativa e ele gostou e disse, olha, por que não vens ter connosco? E ele lançou o desafio, não só para mim, mas para todas as pessoas que lá estavam e a partir daí eu fui, comecei, é engraçado que não fui lá por conta da comunicação, mas sim para saber avaliar as pessoas, como dar um bom feedback, porque na altura estava a abraçar a coordenação da equipa e então queria saber, em termos de liderança, como dar um bom feedback. E a partir disso me uniu-me assim de algumas, de algumas, de alguma bagagem para que... E algumas competências de comunicação, exatamente. De uma quinta para uma segunda-feira, lá no Porto Ministro, onde eu sou originária, o Presidente tivesse-me contactado e dizer, olha, podes apresentar a Semana do Mar, um dos maiores eventos da Costa Norte e do panorama também regional e eu disse, bora lá. Isto porquê? Porque para mim passou a ser uma filosofia de vida para mim, se alguém me desafia porque acredita que eu sou capaz, se os outros acreditam, eu tenho de acreditar também. Claro, é verdade, é verdade. E foi a partir daí. E foi a partir daí que é engraçado ver fazer uma retrospectiva, não é? Mas olha, deixa só acrescentar, antes que faças para o Edgar, é que depois disso passou muito por um trabalho também, posso mencionar também o nome da empresa, neste caso o canal na minha terra. Ah, sim, é verdade, é verdade. Que depois me deu mais uma outra perspectiva de como trabalhar com as câmaras, porque isso aí, Antônio, que eu não fazia ideia de palco, já tinha mais ou menos uma ideia, já estava a fazer isso. Mas com a câmara à frente é outra história. Mas com a câmara diferente. E então foi um percurso que depois deu asas até à RT para Madeira. Exatamente. Edgar, tu começaste, portanto, antes de seres voice actor, dobrador, tu começaste no mundo do teatro. Sim, eu comecei aqui na Madeira, em 93, no Grupo Teatro Muniz. Na altura o Carlos Varela ainda era vivo. E ele criou um festival de teatro, que agora é o Festival de Teatro Regional, o Muniz, e eu participei no primeiro e no segundo. E no primeiro e no segundo ganhei o Prémio de Melhor Ator. Boa. Depois passei para o TEF, estive no TEF durante dois ou três anos, e eles os dois disseram, não, chega, aqui na Madeira não, vai-te embora. E em 96 fui-me embora para o Porto. Viveste lá 24 anos, certo? Sim. No Porto. Entretanto, no segundo ano de curso, houve uma companhia que precisava de um ator, e eles pediram a dois professores de interpretação para fazerem uma lista de nomes de alunos masculinos, e eu coincidisse, eles contratavam. Eu fui o único que coincidiu. E foi aí que começou a minha carreira. E foi aí que começou a carreira. Sim, e esse espetáculo, eu estava a fazer o espetáculo, e estava um dobrador da Disney a assistir o espetáculo. Ok, ok. Um olheiro, portanto. Um olheiro, ali, o Miron, como eu costumo dizer, e no final do espetáculo convidou-me, olha, não queres vir fazer um teste? E eu fui fazer o teste, e fiquei numa série da TVI, que era o Simba, o Rei Leão, a fazer. Tinha um ratinho gordo e um magrinho, e eu fiz os dois. E foi aí que começou. Muito bem, muito bem. Já vamos falar muito mais da tua... Já não sei quanto é que já fiz. Estamos a ser invadidos agora pelo Sol. Epá. Bem, isto aqui é diferente. Bem fresquinho. Bem fresquinho. Pessoal, vais-nos explicar o que é isto? Mas antes de mais, exatamente um brinde, a noz, a noz, a relampada, e a arte. A relampada, que já vão para que temporada? Nona temporada. Nona temporada, é verdade. Zos, o que é isto? Explica-nos. A ideia aqui é mostrar diferentes maneiras de beber whisky, e então isto é basicamente uma simples variação do mojito, só que isto é feito com o rumo, é com o nosso Johnny Walker. É verdade, portanto, o Stradiman ali vai sempre para a frente, nós aqui estamos a acompanhar, mas do Transformers. Vamos a seguir-te. Estamos a seguir-te. Nos vemos atrás. Follow the leader, leader. Follow the leader, é isso mesmo. Não sei se o time vai ser mesmo. Entretanto, para o Dintinho, porque aqui temos muita cultura do Dintinho na Madeira, não é? O Dintinho. É pá, a Catarina trouxe-nos aqui uma coisa para nós provarmos. Catarina, o que é que é isto? Entretanto, se quiserem... Olha, são uns biscoitos relativamente saudáveis que passaram um bocadinho do ponto, infelizmente. Vocês comem. Na chão de aveia, chia e limão. Espero que sejam ótimos. Este segmento tem o apoio da Bioforma. Olá a todos. O meu nome é Carla, sou nutricionista da Bioforma. Bem-vindos ao Minuto Bioforma Mais. O Tribulus é uma planta de uso milenar, tradicionalmente utilizada para ganho de força, energia, como estimulante sexual e atualmente também muito utilizado para máximos incrementos de massa muscular. Ela faz um aumento da sua testosterona. O suplemento alimentar Tribulus poderá ser utilizado por homens e por mulheres. A sua elevada concentração faz dele uma excelente opção. É um produto que lhe vai ajudar no aumento da sua testosterona, o que vai resultar em mais líbido, em mais força, ajudará nos ganhos de massa muscular. Portanto, é uma boa opção. Se tiver dúvidas se é ou não um suplemento adequado para si, consulte a nossa equipa de nutricionistas. Estão mesmo ótimas e eu vou aproveitar... Agora não me façam perguntas. Vou aproveitar tudo que a boca cheia que temos ali o nosso outro host, host ali dentro na região, que é o Francisco. Olá. O Francisco disse-me, epá, antes de fazeres a tua primeira pergunta a sério, porque isto até agora não fui a sério. Deixa-me fazer uma pergunta assim filosófica, para eles ficarem assim, um bocadinho, na mão. Anda lá. Portanto, Francisco, força. Então, pessoal, se vocês tivessem de apresentar a relampada, vocês que trabalham nessa área de voice-over, como é que vocês diriam... Relampada! O André, como é que tu dizes, André? Relampada! Como é que tu dirias, Edgar? Relampada! Bem. E o nosso outro convidado, como é que diria? Olha, eu acho que não alterava a forma como o André faz. Acho que já está muito perfeito. Eu gosto. Acho que já está a imagem de marca. Não me posso alterar. Desculpa, mas acho que não. Mas com a tua voz, soaria diferente. Não, há coisas que... Digamos que estavas na RTP. Como é que dirias? Estás dizias? Bem-vindo à relampada. Não. O tom de voz dele e a forma como ele diz enquadra-se perfeitamente também para um RTP. Atenção. Então, portanto, eu não retiraria. Acho que alterar teria... Personalidade? Ou problema. Exatamente. Eu é mais BD. Portanto, gostei. Relampada! Sorry! Gostei bastante! Gostei bastante! Muito bem, Edgar. Muito bem. Estás satisfeito, Francisco, com estas respostas? Muito satisfeito. Obrigado. Mas não foi nada filosófico, então. Nada filosófico. Já vi que ias-me perguntar algo sobre o sentido da vida e tudo mais. Isto foi para destabilizar um bocadinho o sistema. Agora sim. Agora sim. Agora vamos lá. Agora a minha vez. Isto é a prova da verdade. É a prova da verdade. Não é o alta pressão, o texto. Todo artista tem o seu ritual antes de entrar em ação. Quais são os vossos rituais? Quer começar? Quer começar? Sim. E agora as mães e as avós vão chorar todas. A minha avó, eu tinha oito anos, e a minha avó, eu fui criado por ela. E ela sempre disse, sabes, eu não me acredito que tu vais ser doutor, nem advogado. Eu acho que tu vais ser artista. E ela, com nove anos, morreu. Um ano depois, morreu. E a partir daí, desde que eu comecei a fazer teatro, antes de entrar em cena, falo com ela. Todos os espetáculos. Uau! Sempre. Isso é muito bonito. Já vai em mais de dois mil espetáculos. Falo sempre com ela. Pronto. É esta a história. Uau! É religiosa, mas pronto. É tu. Uma salva de palmas. Eu agora tenho 46 anos, portanto já lá vou. E inspirar o reto desde o entanto. Olha que as pessoas marcam... Tu para advogado não dás para advogado. E ela já sabia. E as avós marcam a vida de quase toda a gente. Incrível. Catarina. E ainda hoje o cheiro dela. A sério? Uau! Como é que se chamava a tua avó? Muito especial. Maria. Está um nome tão diferente. Maria e Manuel. Toda a gente. Não é Maria. Exatamente. Eu chamava-a de Maria. Não sei se chamava-a de Maria. Eu chamava-a de Maria. Ávão Maria. Muito bem. Catarina. O teu ritual. Tens um ritual assim antes de entrar em direto para os programas? Ou então mesmo vamos começar a gravar? Porque os teus programas são gravados, certo? Mas também fizeste muita coisa. São diretos. Diretos. Ok. Não diga assim. Não. É que é on the go. É on the go. Já assisti. Mesmo que seja gravado. Já assisti. Não há. Tipo, olha, enganei-me. Podemos voltar as áreas? Não. É logo ali. On the pressure. Exatamente. Mas é bom também. E quando dizes. Vamos entrar em 10. O que é que tu fazes dentro de ti? Hoje em dia é curioso. Aquilo que eu gosto de fazer. Mesmo na RTP. Eu digo sempre. Vamos equipa! E depois digo. Vamos fazer pessoas felizes. É isso que eu digo sempre. E depois costumam-me dizer assim. Então manda-me para casa. Vamos fazer pessoas felizes. Hoje vou começar a fazer assim. Compada, vamos fazer pessoas felizes. Vamos! Mas isto é porque eu acredito muito que nós vamos mudar a vida das pessoas que estão em casa. No sentido de vamos trazer mais alegria. É só o propósito de quem está do lado de cá. Então, e não faço sozinha. Faço só em equipa. Portanto, só com o espírito da equipa que nós chegamos lá. Daí eu dizer isso. Mas, antes desses 10 segundos, quando estou, eu gosto um bocadinho de ter tempo para me recolher. As pessoas às vezes pensam que é... Ah, ela está nervosa. Não é isso. Eu gosto de, se calhar, estar no meu espaço, olhar para o espelho e muitas vezes dizer, dizer-me a mim própria algo como... eu consigo. E levantar assim os braços lá em cima e os fazer... Let's do it. Let's do it. É isso mesmo. É esse o espírito. Para a energia lá. É esse o espírito. Edgar, eu esteve a dar uma vista de olhos nas tuas redes sociais, como faço com todos os convidados que passam aqui na relampada, para fazer o meu trabalho de casa. E, Vini, no teu Facebook tu tens uma frase que queria que me comentasses o porquê desta frase e o que é que ela representa para ti. Dobro, mas não quebro. Sim. Tem um significado bastante importante. Tem a ver com esta tatuagem e tem a ver com 2018. Que é a Frida Kahlo, portanto, a tatuagem. Isto é a Frida Kahlo. É a Frida Kahlo. Só o meio. Porque em 2018, eu estava há 3 anos sem ver os meus pais e decidi, vou tirar uma semana de férias. E vim à Madeira. E cheguei cá numa quarta-feira à noite e na quinta de manhã a minha mãe disse, ah, vamos tomar o pequeno almoço fora. E fomos. Atravessei a passadaira e pumba. Fui atropelado. Parti joelho, tíbia, perónio, sete tendões, tornozelo e fiz duas cirurgias. Fiquei um ano e meio internado. E a Frida Kahlo, não sei se sabem a história da Frida Kahlo, aos 16 anos, estava no elétrico aí para a faculdade e partiu-se toda. Quando eu saí do hospital, fiz a tatuagem. Daí, eu dizer, tanto que não sei se reparaste que a fotografia é um raio-x, aquilo é mesmo a minha perna. Sim, sim, sim. A minha perna está cheia de ferros. Daqui para baixo, eu sou bionic. Daí eu dizer, dobro, mas não quebro. Uau. E é o meu lema de vida. Uau, uau, uau. E eu enviei a todos os meus amigos um postal com essa imagem. É o meu lema de vida. Uau, incrível. Eu gosto muito de escrever. Um ano e meio, fui um ano e meio internado. Sim. E fui operado duas vezes. Como é que foi esse teu ano e meio? Como é que era a tua vida? Foi terrível olhar pela janela, ver os dias a passarem, o fim de ano, o carnaval e eu ali deitado na cama. Foi terrível. E foi operado duas vezes porque o primeiro médico insistiu que o osso estava bem, estava no sítio e eu insistia que não, que estava partido. Partido, para mal dele e para a minha sorte, ele morreu. Isto é um bocado mórbido, mas eu sou assim. Eu sou um bocado mórbido. O segundo médico, quando eu fui, porque eu não conseguia pôr o pé no chão. Eu estive seis meses com muletas e não conseguia pôr os pés no chão. Eu disse, isto está partido. É impossível estar bom. E mal eu ia para o gabinete, ele disse, vai já fazer uma ressonância magnética e nesse mesmo dia fui operado. E realmente a tíbia estava assim. Estive em perigo de amputação. Mas aqui estou. És daço, és forte. Incrível. Mas aqui com as duas pernas é o que interessa, é o que interessa. É isso que se quer. Mas aí é o significado dobro, mas não quebro. Dobro, mas não quebro. Eu acho que é uma frase petinte, uma frase muito forte. Eu acho que assenta bem. Já me perguntaram, isso é Einstein? Não, isso é mesmo meu. Certíssimo, certíssimo. Entretanto, tu estiveste estes anos todos fora da madeira. E estás, portanto, vieste cá, chegaste cá o ano passado. Sim. O ano passado, no início do ano passado. Não, no final de 2020. E 20. Sim. Vieste cá no final de 2020. Sim. Foi depois desta situação toda do Covid. de punho de sóstos e vieste por aqui. Não, foi por causa do problema de saúde. Exatamente. Porque a primeira cirurgia, não perceberam que... Primeiro tinha-me cortado o gêmeo, na íntegra, e não operaram. Portanto, o meu músculo gêmeo está morto. Foi-se. E tive um traumatismo craniano e fiquei com aneurisma. Também não perceberam. E na segunda cirurgia é que perceberam e fiquei epilético. E em novembro, não, em outubro, tive um ataque epilético, cortei a orelha, bati com a cabeça na mesa da casa, eu morro sozinho, no Porto, e desmaiei. Só acordei no dia seguinte, queria chamar o INEM e já não conseguia falar. Só que eles perceberam que era uma urgência. Fiquei internado uma semana, três dias sem falar e três dias sem andar, e o médico disse, tens duas opções, ou morres, ou vais para perto de alguém que cuide de ti. Só tinha os meus pais aqui. Então eu vim para cá e vim fazer o tratamento de dois anos, que acaba agora, e vou-me embora em dezembro, para o Porto. Sim, mas nesta passagem por cá na ilha, continuas, portanto, a criar e continuas a produzir. Sim, sim. Inclusive, participaste agora na memória de um príncipe e de um ancião, num ateif. Exatamente. E depois, e antes disso, também já tinhas feito outras coisas cá. Portanto, mas não planeias ficar mais aqui na ilha, ou queres, neste tempo que estás aqui a criar mais coisas. Eu quero criar, mas não me deixam. Basicamente é isso. Eu mal cheguei, fui convidado pelo Baltasar Dias para fazer um micromenólogo, escrito por mim, e foi um take só, foi improviso, chamava-se Eu Sou Tu e Tu Em Mim. Mas aqui na Madeira, como é que eu vou te explicar? Vamos matar os madeirenses, os artistas madeirenses. Eu sinto que a classe artística cá na Madeira é muito fechada. E não permite que um artista, mesmo sendo madeirense, que venha de fora, se introduza no grupo. Então sou quase um tipo, vieste para aqui fazer o quê? Um outsider. Exatamente. E desde então, nunca mais conseguia pôr isso para fazer projetos meus. Já concorria vários projetos e sempre não. Mas quando falas nisso, falas especificamente dos artistas ou falas das pessoas com poder decisivo na cultura? Artistas e companhias. Eu, por exemplo, no meu ponto de vista, acho que, eu já viajei pelo mundo inteiro no Teatro de Marionetas do Porto, é a melhor companhia de teatro de Marionetas em Portugal. Estamos no dicionário europeu da Marioneta. Eu trabalhei lá durante 15 anos, já percorri o mundo inteiro e todos os teatros municipais têm uma companhia residente. E eu vejo a programação do Teatro Baltasar Dias e 80% da programação é música. Os outros 20% é dança e os teatros que eu vejo, os espetáculos que eu vejo lá, é um espetáculo da Madeira, os outros vêm de Lisboa. Esteve cá o Silly Season, vem agora a Sara Leitão. Mas porquê que não se dá oportunidade às companhias que existem cá na Madeira? Na Madeira, sim. Há tantos entraves que acho que gastam-se 300 mil euros para o fogo de artifício quando a arte não é só fogo de artifício, não é só folclore, não é só orquestra clássica da Madeira. Eu, às vezes, posso levar para a cabeça por causa disso. Já me aconteceu, há 20 anos atrás, dei uma entrevista para o Diário Notícias e uma semana depois estava no Porto e recebi uma chamada, tipo, ou te calas ou nunca mais pões-te cá aos pés. É sério? Só que eu não me consigo calar. Isso é pericórnio. Somos todos uns outsiders. Sim, somos todos uns outsiders, parece. Porque aqui na Relâmpada não há nada de censuras, não há nada disso, acho que as coisas têm que ser ditas, com verdade e diretas e assertivas também. Olha, esse sentimento de não inclusão não é só para os que vêm de fora, infelizmente e infelizmente para os que vêm de fora também, infelizmente para os que vêm de fora também. Lá está. Não é só os artistas da Madeira que fazem isso, os artistas de fora, acho que a cultura tem que abraçar mais toda a gente. Não só os de fora, mas também. Eu cheguei ao cúmulo, para vocês terem uma ideia, eu cheguei ao cúmulo de concorrer a um projeto da Câmara, em que tinha que ser via online, em que tínhamos que introduzir o nosso currículo. Ora bem, tenho 30 anos de carreira e só tinha 150 caracteres para pôr lá no currículo e eu escrevi, é impossível colocar aqui o meu currículo, porque tenho 30 anos de carreira, 150 caracteres não dá para nada. 150 caracteres é pós-offensivo. A resposta que me deram foi a seguinte, nós vamos ter que verificar se a veracidade desse seu currículo, quando basta ir ao Google, descrever a Edgardo Fernandes, está lá tudo. Exatamente. Portanto, qual foi, enfim, e não me deram apoio, portanto, está aí a resposta. Bem, esperemos, esperemos que... Eu acho que vou ser morto um dia destes, vou ser atropelado novamente. Esperemos que... Não, que, pá, bate-me na madeira, por favor, bate-me na madeira. Não, não te preocupe, ele já tem, ele é mais que gato, ele tem mais do que sete vidas, com todas as coisas que já te aconteceram. Se for para contar tudo, se for para contar tudo... Eu estou a dizer isto, mas com imenso respeito, atenção. Ah, eu sei, mas eu lhe vi isto de boa. É um concurso que tem-te acontecido. E eu, por exemplo, a primeira... Esta tatuagem também é uma das que me identifica, isto pertence à mitologia japonesa, isto é um blackbird, é como um melre preto pequenino, que os japoneses têm em casa, dentro de uma gaiola, e quando os donos já não nos ligam, eles fogem da gaiola à procura da felicidade. E o meu cognome é blackbird, portanto, todos, sou assim um bocado alucinado. O Edgar é especial, e por ser especial, eu tenho a certeza que ainda vais conseguir-te o apoio que mereces aqui, e espero bem que sim, estamos todos a torcer, certamente. Catarina, tu também, portanto, para além de... Olha, tenho que dizer que esta vida está boa, mas isto está... Está incrível, está incrível, está incrível, está incrível. Já me começo a subir pelas nuvens. Já estou a ficar desbocado, daqui a pouco, Catarina, ui, 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 sozo, mas afinal, o que é que andas a fazer aos nossos convidados? Não, isto acho que é intolerância ao álcool, já é mais baixinho. Já é mais baixinho, não é? Estou muito habituada. Mais baixas, estou a falar demais. Olha, mas o importante é rir destas coisas, não é? Ai, sem álcool, e de qualquer forma eu rio imenso. E tu és terapeuta do riso. Explica-me, portanto, toda esta componente de terapia que tu tens, terapeuta de psicomotricidade, do riso e reflexologia. Porquê este gosto em ajudar o outro de maneiras alternativas? Eu não vou dizer que sejam alternativas, porque eu não gosto dessa forma. Não é uma coisa alternativa à outra, são complementares. São complementares. Eu acho que tudo se complementa, porque eu tenho que escolher sempre aquele caminho que se identifica mais e que faz mais sentido para a sua recuperação. Se estivermos a falar em termos de saúde. Ou então, se quisermos, na verdade, aquilo que é mais o meu foco e que eu gosto mais, de nós promovermos a saúde. Eu acho que a batalha tem de ser ao contrário. E não fugirmos, não irmos atrás do caldo entornado, mas evitarmos que o caldo se entorde. Portanto, promovermos mais a saúde do que andar atrás da doença. Isto começa com... Sabes, a minha ida para a universidade para estudar a reabilitação psicomotora foi um... Em Trás-os-Montes, certo? Em Trás-os-Montes e alto dor pela terra de Vila Real. Fria. Fria com nem gelo. Um gelo. E eu venho do Porto Muniz, que também é frio. É verdade. Porto Muniz, é verdade. Nascheste no Porto Muniz e depois foste bater atrás dos outros. Foi logo o 12º. Nunca tinha vivido sozinha. Nunca tinha ido. De logo Vila Real. E foi sozinha. Não é... Os meus pais adoram-me, mas dão-me muita independência. No sentido de... Pegas numa mala de 15kg e desenrasca-te e vai à vida. E foi assim um bocadinho duro. Foi duro por várias circunstâncias. Mas o que não mata, constrói e ajuda a fortalecer. Não é? Portanto, essa é sempre a ideia. E apareceu um bocadinho por um acaso. Porque eu nunca consegui perceber, mesmo quando fazia com apoio na escola básica e secundária do Porto Muniz, por sermos poucos alunos, dava um apoio espetacular no que toca às escolhas dos alunos. Mais completo. Sim, tínhamos. Nesse aspecto, impecáveis. Mas aquela coisa de testes psicotécnicos que para mim nunca surtiu em nada. Bem, a mim deu finanças, economia. Notas, não... Até podia ser, não sei. Olha, a mim dava... E depois é do género. Ah, mas vê as disciplinas que gostas mais. Epá, no fundo, no fundo, eu era relativamente boa a praticamente tudo. Não há aquela coisa de dizer, ah, és muito boa, educação física. Era boa, era melhor. Ou de testes de educação física. Eu era aquela rapariga que nunca faltava à aula. Ah, eu já não. Portanto, estar menstruado e não ganhava nada. Isso nunca acontecia. Ia sempre para todas as aulas. É muito sorteio. É muito sorteio. Não, eu gostava. Eu gosto das experiências. Para mim, a vida é aprender e é experienciar. O que tem para ser experienciado é por isso que temos este corpo, não é? Para estar nesta vida e para experienciar as coisas, não é? E depois, também matemática. Com limites. Experienciar com limites também, não é? Os limites cada um estabelece os seus. Exatamente. 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 Portanto, o que é para um pouco, para outro pode ser muito. Exato. E isso acho que nunca é sempre muito relativo. E o que só pode ser é para cada um. Pronto. Portanto, nem matemática. Adorava matemática. Adorava filosofia. Portanto, eu achava que ele ia me pôr aqui a filosofar logo no início do programa. Mas calma lá que a gente não acabou. Está a missa, vai no ar. Portanto. Nada disso. Estava a acontecer então. Foi um bocadinho do género. Olha, mas gostas de comunicar? Não gostas? Gostas de estar com pessoas. Podes ajudar? E tal. Olha. Então, foi para esse curso. Gostei da aprendizagem que fiz, especialmente para a minha formação pessoal. Não sou mãe ainda, mas algum dia que seja mãe, já sei mais ou menos como fazer as coisas. Porque trabalhamos muito com a questão do desenvolvimento. Quando digo, é no sentido de olhar para a promoção da saúde e do desenvolvimento. Claro. E depois, tudo se foi complementando porque, como é uma área muito abrangente, eu depois decidi fazer. Olha, vamos fazer a formação de reflexologia porque podia ajudar. Na altura até nem era muito porque o pés. Uuuu. Mas depois, foi um bocadinho por... Bem. Food fetish. Não. Não. Nem por isso. Bem por isso. Isso complementa-se com o teatro também. Eu acho que depois de... Exatamente. Nós tínhamos muitas aulas de expressão corporal e, por isso, a questão do teatro, experienciarmos o corpo de diferentes formas. Isto nem é sequer só... Eu acho que até nem é tão bom nós segmentarmos as coisas. Na vida, eu acho que todos, de facto, devemos experienciar mais o corpo. E a psicomotricidade tem essa beleza que é nós experienciarmos as emoções, experienciarmos as vivências através do nosso corpo. Porque ele é a nossa forma de contacto com o mundo. Quer queremos, quer não, não é? Exatamente. Não há outra forma. Enfim, mas pronto, no meio deste progresso, deste caminho, depois a reflexologia comecei a gostar cada vez mais e vi que, de facto, íamos ajudar as pessoas a mudar através do toque nos pés. Clube do riso. Pontos específicos, certo? Pontos específicos, sim. A verdade é que tu tens pontos nos pés que são reflexos dos órgãos do organismo. E quando estimulamos, proporcionamos aqui o organismo, ou é como se um wake-up call, não é? Para o organismo, olha, vê se começas a trabalhar para ganhar ali um equilíbrio no resto do corpo. Depois isso foi mais uma conquista. O Clube do riso foi um bocadinho de, olha, tu sabias que, afinal, eu não sei se vocês sabem, mas se não sabem, ficam a saber e podem usar para... Sim, foi um bocadinho por aí. A terapia do riso, o laughing yoga, sorry. E, então, quando eu aprendi que nós podemos fingir que estamos a fingir o riso, a forçar, e que, em termos neurológicos, as alterações que acontecem são exatamente iguais se estivermos realmente a rir com aquela vontade enorme, ou seja, libertam-se endorfinas, xerotonina, oxitozina também, quando damos abraço e tudo mais, e eu pensei, olha, que máximo! Então, se passar... Bora fazer! Bora lá! Bora rir! E depois eles também, às vezes, as pessoas! E depois é isso, quando alguém começa a rir! É incrível! Nós, em teatro, temos o clown! Sim! É o que chamamos o clown! Exatamente! O palhaço! O clown, a comida dela arte, eu costumo fazer jogos de improviso com os meus alunos, sem que lhes ponho do nariz, e isso muda completamente a personalidade da pessoa, basta pôr do nariz na pessoa, ela muda completamente! E o rir faz muito bem! Eu, quando fui ao Brasil, celebrar os meus 25 anos, na altura, passei por várias cidades, onde tinha vários amigos, e um deles foi em São Paulo, e esse rapaz, o Daniel, ele fazia voluntariado no hospital, então iam com os vários palhaços para o hospital, e eu participei numa desses momentos e adorei! E realmente era incrível, só o facto de aparecer como palhaços! E depois um começa a rir, e de repente as pessoas estão a rir, e já ninguém sabe porquê que estão a rir! Mas e porquê que estás a rir? Olha, eu estava a rir porque tu estavas a rir, e eu estava a rir porque tu estavas a rir, olha... E ainda riem mais porque não sabem porquê que estão a rir! Exatamente! E não beberam álcool! E não beberam álcool! E não beberam álcool! E o mais giro, às vezes, das coisas é que quanto mais ridículo for o momento, quanto mais ridículos também nós formos, e estivermos bem com isso, espetacular! É engraçado como isso se complementa com o teatro! Espetacular! E complementa-se com a minha linguagem, a minha forma de trabalhar! A reflexologia, a terapia do riso, isso tem muito a ver com a minha forma de trabalhar! Porque tem que vir de dentro, não de fora! Exatamente! Há muitas pessoas que... Há muitos encenadores que impõem e depois é que... Exatamente! E eu sou ao contrário! Eu gosto que as coisas saem de dentro! Tanto que eu sou fã absurdo do Bob Wilson, que é um melhor encenador! Ele é americano e ele não trabalha com atores! Ele trabalha com sem-abrigos! Eu fui ver um espetáculo dele, nós estreámos no mesmo espaço, foi na Alemanha, em que ele veio dos Estados Unidos e passou um mês na Alemanha e esteve a passear pelas ruas e viu sem-abrigos umas pessoas com 60, 70 anos e fez Shakespeare, uma coisa incrível, vocês podem encontrar no Youtube, chama-se Sonetos. Com sem-abrigos de 60, 70 anos, eles eram cantores líricos! Eles não eram atores, não tinham formação nenhuma! O Bob Wilson é o supra-sumo do teatro, como a Pina Baus é na dança, eu sou também obcecado por ela! Eu gosto muito... Diz que referência! Para mim a arte, o teatro, não é só fazer teatro! Eu, dos meus trabalhos, é teatro, é dança, é as artes plásticas, é a arquitetura, tudo isso é arte! Não há que haver uma separação das linguagens! Acho que todas as linguagens artísticas podem ser só uma! Só uma! Exatamente! Daí a companhia que eu quero fundar... Eu achava que a linguagem era o amor, mas tudo bem! Agora é! Pode fazer parte! Sim, exatamente! Eu acho que está na hora de nós fazermos um joguinho, certo? E este jogo é... Ganhamos alguma coisa? É importante! Ganham cultura! É currículo! É currículo! É currículo! É mais uma popó currículo! E o jogo chama-se A Tramas ou Não A Tramas! A Tramas ou Não A Tramas! Então, A Tramas ou Não A Tramas! Eu dou-vos um regionalismo madarense, dou-vos três hipóteses, e vocês têm que adivinhar qual é a hipótese correta! Mas olha, antes que comeces o jogo, tem que aproveitar a oportunidade que depois ele se calhar há de ver, ou se não ver vou-lhe enviar, compadre judeu! Exatamente! Nós tínhamos um programa na FTP, como diz o outro, em que eram apresentados também regionalismos todas as vezes. Para mim, eu que adoro regionalismos e adoro porque eu trabalho com velhotes diariamente, então há muitas expressões que eu já falo como eles, quando estou com eles, mas depois se me perguntarem o que é que significa, eu não sei muito bem explicar! Então quando o Marcelino, compadre judeu, chegava e dizia muitas das coisas, o que, vou-vos dizer, é se calhar das pessoas mais caricatas, mais espetaculares de trabalhar, improvisa e... Então fica só para ela, é só para ela! Não, 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 não! Olha o que eu também não sabia! Eu também estou muito curioso para perceber, como estiveste muito mais tempo fora do que dentro dele... Não, aqui só vivi 18 anos. Exatamente, portanto, é tentar perceber se consegues... Ah, mas as expressões maneiras estão giras! Vamos ao primeiro! Vamos ao primeiro! Portanto, o primeiro regionalismo é fadistar. O que é fadistar? Opção A, ter vida de vadio. Opção B, cantar o fado. Opção C, chatear a ponto de rotura. Fadistar. A. Eu acho que é isso aí. C, chatear o ponto de rotura, dizes? Sim. E tu dizes o A, ter vida de vadio? Era só para ser diferente. Andréia? Cantar o fado. Cantar o fado? Feito e estar? Será que é acento ao mitral? Zos, já agora? Vida de vadio. Vida de vadio? Francisco, estás desse lado! Eu acho que é do fado? É do fado! É do fado! Então, peço desculpa, mas o Zos e o Edgar estão corretos! É verdade! É ter vida de vadio! Ter vida de vadio! Para quem não sabe isto... Já viste a final? Este é bom ter vida de vadio! Fadistar! Pois é! Achei demasiado óbvio! Mas podia ser cantar o fado! Fadistar! Vamos fadistar! É muito óbvio! É muito óbvio, não é? Mas não é o caso! Vamos ao segundo! O segundo é... Panga! O que é? O que é? Panga! Opção A! Mania! Uma panga! Mania! Tem a mania! Opção B! Uma lisma gorda! Epá! Que panga! Opção C! Uma pequena dívida! Epá! Tem uma panga para pagar! O que é? Uma panga! Ter a mania! Uma lisma gorda! Ou uma pequena dívida? C! Uma dívida! Uma pequena dívida! Zose! Dívida! Dívida também! Também estás de acordo? Não! Não tenho a mínima ideia! Uma lisma gorda! Ah! Só lê! Alex Francisco! Quem? Eu vou dizer a lisma só naquela! A lisma só naquela! Então... Portanto o C! Sim! Sim! E C também! Ok! Então estão de parabéns! Porque a pequena dívida! Uma panga! É uma pequena dívida! É uma pequena dívida! Bem! Afinal não está tão difícil! Afinal não está tão difícil! Isso foi uma grande dívida! Uma grande dívida! Um pangão! Ou uma pangona! No curto há a panga! A panga ter a panga! É um calote! A panga ter a panga! O quê? O quê? É um calote! Ah! Sim! É um calote! É verdade! Um calote! Existe que nem escreve numa pedra de gelo! Não é logo! Vamos lá! Olha como é que era que és fiado! Toma! Que és fiado! Toma! Sim! Isso é muito tradicional! Isso é muito tradicional! Mas penso que não é só na Madeira! Olha esta coisa! Está-me a fazer falar comigo! Vamos à terceira! Ao terceiro! Fazer-se Lucas! O que é fazer-se Lucas? Lucas! Não dar ouvidos! Ser egocêntrico! Isso é orelhas de mercador! Ou ser trapalhão! O que é fazer-se Lucas? Não dar ouvidos! Ser egocêntrico! Ou ser trapalhão! Ah! Diz então não dar ouvidos! Não! Isso é orelhas de mercador! Talvez! Ouvidos de mercador! Também é! Não é! Mas não é um regiões madarense! Ouvidos de mercador! Não! 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 Quando era pequeno os meus irmãos estavam sempre... Eu sou a mais nova de oito então! Oito! Uau! Família numerosa! Fazer-se Lucas! O que é que será? É C! É C! Ser trapalhão! Fazer-se Lucas! Quem se chama Lucas é-se no trapalhão então! Coitados! Via ser mas... O que tu achas? É o B! O B! Ser egocêntrico! Fazer-se Lucas! A! Convencido! A! Não dar ouvidos portanto! E aí na regiê! O que é que será? Não estamos a ouvir! 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 Eu estava a dizer! Eu vou pela André! Eu acho que é a B também! Ser egocêntrico! Obrigado! Bem! Desculpa lá! Mas o Edgar sabe muito disto! Porque é não dar ouvidos! É lá! O Zosse também acertou! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Ai! Eu não sei nada! A sério! Está bem! Está bem! O meu pai fala às vezes! Eu tenho que lhe perguntar três vezes! O que é que estás a dizer? Que não estou a perceber nada! Às vezes percebemos pelo contexto! Não sabemos as frases! Eu é mais pela lógica da coisa! Pela lógica da coisa! Não sei se pela lógica da coisa agora irás acertar o quarto regionalismo que é Hafe-nafe! O que é um Hafe-nafe! Hafe-nafe! De certeza que sim! Opção A! Meio ensinado! Hafe-nafe! Hafe-nafe! Não é Hafe-nafe! Assim de manhã às seis da manhã! Meio coxo! Hafe-nafe! Tipo 100-120 no Porto! Ou opção C! Meio embriagado! Hafe-nafe! Hafe-nafe! Eu acho que é o 3! É o C! Opção C! Meio embriagado! Tens a certeza absoluta! Tipo eu! Sim! Hafe-nafe! Hafe-nafe! Catarina! O que é que será um Hafe-nafe? Acho que meio embriagado! Meio embriagado! E aí? Hafe-nafe! 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 É o Meio embriagado! É o Meio embriagado! E aí? Será que é o Meio embriagado? Eu vou... Seja o que o Edgar disse! Hafe-nafe! Epa! Edgar consegui! Hafe-nafe! E a Catarina também consegui! Hafe-nafe! Meio embriagado! Cadê o prémio? Hafe-nafe! Muito bem! Isto foi o... A Tramas ou não a Tramas! Boa! Hafe-nafe! Estiveram muito bem! Para quem não sabia! É assim! E ganhamos cultura! Não ganhamos prémios! Muita cultura! Mas ganhamos cultura! É isto! Já me esqueci de todos eles! Mas pronto! Faça! 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 Edgar! Sim! Tenho uma pergunta para ti! Sim! E a pergunta é... Tem a ver portanto com o teu percurso como dobrador, voice actor, mais do que talento, o que é que achas que é preciso para ser um bom dobrador? Primeiro, tens de ter uma boa facilidade em alterares o teu registro de voz, portanto tens de ter um bom trabalho de cordas vocais, depois tens de ter uma grande concentração, porque tu tens a imagem real, estás a ouvir o som real, tens um texto à tua frente e tens o texto em português, portanto tens de ver, ouvir e falar ao mesmo tempo, tens de fazer isto ao mesmo tempo. E depois gostaram imenso de desbardalhar, como se costuma dizer, eu estou agora a lembrar-me do incrível mundo de Gumball, que vocês conhecem, eu na primeira e na segunda temporada fiz o Richard, que era o coelho cor-de-rosa, e eu destruí o estúdio, porque eu dava cada pontapé, destruí vários microfones, e tem a ver um bocado com isso, e a mudança do fascínio nas dobragens é conseguir mudar o teu registro de voz. Eu já fiz o Duende Verde do Batman, já fiz o Pinguim do Batman, já fiz o Theodore, que é o esquilo gordinho do Alvin e dos Esquilos. Do Alvin e dos Esquilos, ok, ok. Sua voz do Sonic também, que é uma voz completamente diferente. O Rafael, que é uma voz muito grave. Hello, coabonga! O Aladdin, que é uma voz muito se fala, muito assim, quase à bebê. Eu detesto a sua voz. O Sonic. Oi, eu sou a Sonic! Who tells? Help me tells! Depois tem o... O Duende Verde. Ai, eu sou o Duende Verde! É isto que me fascina imenso. É quase voltar a ser uma criança. É quase voltar a ser uma criança. E há uma coisa engraçada. Na minha casa, eu tenho os bonecos de todos os postagens de Capita. Ah, sempre que eu vi uma foto de tua no Instagram, estavas ao lado do Rafael, da Tertura Ganesha, e tu estávamos a dizer, olha o meu sósia! É, eu tenho todos eles. Oh, incrível, incrível! E o Rafael é o que me destruiu mais a voz. Eu fiquei quase... Sim. E quantas temporadas é que foram? Ai, foram 855 episódios. Outro. Fiz outro de imagem real, que foi o Dawson's Creek, também. Mas essa era a minha voz normal. Mas o Rafael destruiu as minhas cordas vocais para aí durante 3 meses. Porque era uma voz... E eu, coabangue, ele falava muito assim. E as cordas torceram. E fiquei quase afónico. Eu já estou quase a ficar afónico. E vocês têm que ter os mesmos cuidados que um cantor também têm que ter, não é? Sim, sim. Eu bebo 3 litros de água por dia. Quando faço dobragens, tenho sempre um pote com chá de pétalas de cebola ou pétalas roxas. Temos que ter muito cuidado. Não beber água fria. Sim. Sim, só água natural. E basicamente é isso. E agora recebi um convite para fazer uma grande série, que ainda não posso divulgar, mas vai começar em Março. Mas é uma série muito conhecida, muito famosa. Porque eu trabalho também para a Netflix. Ok, ok. Eu faço dobragens para a Netflix, para a Playstation, também. Agora fazem dobragens para a Netflix em Português de Portugal? A maior parte dos filmes, tens a opção em Português. Ok. E a maior parte deles... Não sabia? Sou eu. Ah, ok. É o máximo. E para o Disney Plus também. Também dobro para o Disney Plus, para o Cartoon Network, para o Panda. Enfim, SIC, TVI, blá blá blá. Uau, muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Sim, já são... Foi desde 98. Portanto, fazer as contas. Sexta tem 46 anos, já são muitos anos. E como é que é? Como é que é olhar para o desenho animado? Imagina se há animação. Olhar para o desenho animado e tentar criar uma voz para aquela personagem. Éis tu que tens essa criatividade, esse poder criativo. É. Tu tens... Tens um minuto e meio. Um minuto e meio? Ele só te dá um minuto e meio para tu criares a voz. Exatamente. A primeira vez que eu fiz o Simba, o Rei Leão, eram dois ratos. Era um magrinho e um gordo. E tu ouves o original. Segues um bocado pelo original, não sei o quê. Então olhei para o gordo e achei que ele era assim meio... Então eu falava meio assim, não sei o quê. E o outro magrinho falou assim. Então anda lá, vê lá se despachas. Porque ele era muito magrinho. E tu só tens um minuto e meio para tu veres o personagem, ouvires e começa logo a gravar. Mas não tem de ser exatamente igual com o original? Se eles gostarem... Não. O Aladino, por exemplo. O Aladino foi muito curioso. Eu não ia fazer o Kassen para o Aladino. Foram os americanos que vieram a Portugal. Porque a Disney é muito rigorosa. Muito mesmo. E estavam há um mês e meio a fazer castings. E não encontravam a voz do Aladino e iam desistir. Até que me disseram. Olha, hoje é o último dia dos castings do Aladino. Não queres fazer o casting? Eu não vou ficar porque já tenho um... Na altura foi em 2004. Já tinha alguns anos. A minha voz não vai dar para o Aladino. E eu fiz o casting e gravei. Em três dias gravei os três filmes. Foi assim. Três dias, uau. Três filmes mais dois jogos. É muito trabalho. E é muito exigente. Dirias que é muito exigente. É das nove às onze da noite. Os três filmes. Eu ia sempre com a voz e ia trabalhar e trabalhar. No início... E quando saís do estúdio? Para falar, quase que nem te apetei-se. Não. Não. Normalmente quando saía dos estúdios ia para casa. Ia para casa, desligava o telefone e não falava. Muitas vezes. Muitas vezes. Porque é assim, no início, quando tu começas a dobrar, gravas um episódio ou dois. Mas eu já estou numa fase em que gravo uma temporada. Uma temporada são treze, quatorze episódios. Sim. É muita coisa. Então o Batman, que eu fazia, o Duende Verde e o Pinguim davam cabo na minha voz. Que eram assim... Eram um pior que o outro. Era um mato e um esforço. O Duende Verde e o Pinguim. O Duende Verde e o Pinguim. Exatamente. E eu adorava esses dois aspectos. Eu gosto muito de personagens vilões. Não gosto de bonzinhos. Não, para fazer um avanço assim mais... Percebi, ele não gostou do Aladin. Mais perversos. Mais perversos. Não gostaste do Aladin. O Aladin era muito... Ai, o amor. O amor. O amor. Mas pronto, já posso morrer à vontade daqui a 50 anos. A minha voz está ainda... Está em todo o lado. É verdade. Fica para a prosperidade. Ora nem mais. Catarina, já vi que, portanto, gostas de desporto. Tudo aquilo que está ligado ao mar. Tu fazes canoagem, certo? Canoagem, padel, também fazes... Exatamente, fazes tudo isso. Fizeste skydiving também. Que incrível. Estávamos há dias a falar disso. 5 mil metros lá. Sim, a melhor experiência da vida. Podem fazer. Nem quero imaginar. Nem quero imaginar. Tenho visto que és muito ativo e fazes muita coisa. Isso é inspirador também. E vi tudo isto nas redes sociais. E eu tenho uma pergunta para ti que é... É inevitável que uma figura pública no século XXI tenha que se expor ou expor o que faz nas redes sociais? Eu não acho que tenha de ser inevitável. É um... Nem é obrigatório, tampouco. Eu acho que a Dom tem de escolher aquilo que quer fazer. É certo que ajuda a mantermos no terreno para que sejamos vistos. E às vezes é bom que também sejamos vistos e que possamos usar o nosso protagonismo para inspirar algumas pessoas. Exatamente. Por isso é que tudo que sejam coisas positivas e que eu acho que valham a pena, vou querer incentivar para que a outra pessoa tome essa escolha e também o faça. No entanto, acho que nós não podemos ser escravos. E eu posso referir que às vezes sinto-me, já houve períodos em que optei. Não, não vou colocar mais nada porque estou a ficar viciada. Eu não quero ser mandada por uma rede social. Sim, como é que faz esta gestão do tempo? E depois também acho que é do género. Da minha vida sei eu, exponho aquilo que eu quero. Claro. E por isso, para que saibam, às vezes as coisas que são colocadas não são exatamente no preciso momento. Claro. Porque eu quero vivenciar o momento. Primeiro, em primeiro lugar. Eu não quero estar a ver as coisas por detrás de uma câmara e estar preocupada em colocar. Então imagina, se eu for para um concerto do DC-DC, por exemplo, quando eu fui... Eu não estava a por outra... Não, eu vi o concerto de corpo e alma, estrapechei por todo o lado... E só depois metes uma foto ou outra... Depois é o que se vê. Quando se está, às vezes, um momento, porque depois perde-se um bocadinho aquele fio, mas às vezes também o vício poderá ser de tal maneira, que atenção, pode chegar a todo dia. Eu também já tive um momento que estava um pouco mais viciada, em que aquilo que eu via, ah, eu quero partilhar. Eu pensei, mas porquê que tu queres partilhar? Porquê que... Não estás a celebrar? Porque não estás... Mas parece que às vezes a alegria também é tanta, que só faz sentido se for partilhada. Sei que isto é um copy-paste daquilo que se costuma dizer, não é? Tipo, ah, felicidade, muito mais bonita se for partilhada. Mas a verdade é que isso, que às vezes a alegria é tanta, que nós não sabemos por onde é que saís. Sim, mas eu vejo o quão incrível é isto. Para que lado é que os portos transpiram esta alegria e aquela felicidade que nós temos. Portanto, é bom que seja usada em peso e medida, mas que também não caia no erro de parecer que a vida das pessoas é toda maravilhosa e fantástica. Claro. Porque, por exemplo, isso é uma das coisas que eu aprendi, mesmo com o Clube do Reason. Eles lá, quando surgiu na Índia, eles tenderam a aplicar, mas temos de adaptar às culturas. Lá as pessoas têm mais facilidade em cair no ridículo. Não sei o porquê, mas lá tudo bem. Toda a gente se junta num jardim e ferri-se e está tudo bem. Aqui se fizeres isso, é meio maluco da cabeça. Então tivemos de adaptar. E depois, quando eu comecei a dar formação, mesmo sobre essa temática, eu também comecei a perceber que fazia mais sentido nós abordarmos o espectro todo das emoções. Portanto, eu também não tenho que mostrar que está sempre tudo bem. Claro, exatamente. Para que conste, por exemplo? Eu sou um bicho, eu sou um leão e fico... Solta-se-te as garras que eu ainda estou esfomeada. E quem me deixa sem comer? Portanto, Catarina com fome, não, não, não. Mesmo? Aqui, 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 aqui. Eu fico, aquele doce, costumam dizer, ah, ela é tão querida. Não, desaparece, é um monstro aqui. Sim, eu ia dizer que és uma pessoa que é muito feliz e, de certo modo, transmites essa felicidade a todas as pessoas à tua volta. Tens uma energia, mesmo, muito positiva. Como é que é a Catarina num dia mau? O que é que tu fazes? Olha, eu choro e depois te deixo de chorar porque fica um doce de cabeça. Eu não gosto disso. Portanto, quando dizem que lava a alma, lava o caraças, pá. O nariz fica tudo assim... Ah, chorar faz bem. Não, essa ajuda, mas é certo que depois ficamos com aqui as narinas obstruídas e depois parece que a cabeça vai explodir e tudo mais. mas choro, dou uns valentes gritos, também falo comigo de uma forma, às vezes, ridicularmente má e depois penso, é pá, não falo assim contigo, não ias falar assim com a outra pessoa, não é? Portanto, também não mereces que fales assim contigo. Também, mas depois também gosto de pedir desculpa se faço erro, quer a mim, quer a outra pessoa. Mas sim, não existem só dias perfeitos. Existem até momentos em que nós, pá, o que é que eu estou a fazer no mundo? Porquê que eu acordei? Porquê que eu vim trabalhar? O que é que eu estou a fazer aqui? Porquê que eu estou... E aquelas perguntas infindáveis que nos moem e os wheeze e que nos dão a volta à cabeça e nós achamos, meu Deus, o que é isto? É verdade que a solução para isso tudo é, vamos dormir. Portanto, quando eu vou dormir, é pelo menos do género. Olha, vamos dormir e depois logo se vê, mas não sejam seis da tarde, vai dormir, não vale a pena estar a moer aqui a emoção. Mas olha, dizer, eu acho que é preferível nós cultivarmos a alegria, isso sem dúvida, porque eu acho que nós podemos... Já existem vários momentos que nos vão levar inevitavelmente para a tristeza. Então, se nós pudermos celebrar as alegrias da melhor maneira, e quando digo momentos inevitáveis, é ou porque morreu alguém, ou porque... Sim, sim, sim. Ou um problema no trabalho, ou um problema na família... E sabes uma coisa, eu sou muito nova, mais nova que tu, e pronto, mas... E posso não ter tantas oportunidades de experiência em termos de anos, mas já tenho várias experiências que tenho ido atrás. E aquilo que eu me apercebo muito, e o facto de se calhar trabalhar já há vários anos com pessoas mais velhas, é que toda a gente passa mais ou menos pelas mesmas coisas. Os desafios são mais ou menos a mesma coisa. Vai diferir da altura da vida, se é aos 20, se é aos 30, se é de manhã, se é à tarde... E da maneira que chega. Sim, e se nós passamos todos, ou porque morreu alguém, ou porque perdemos um trabalho, ou porque ganhamos menos do que achávamos que se querermos merecedores, ou porque batemos com o carro, ou porque... E não é... não vou dizer que seja... as coisas acontecem porque acontecem e acontecem a toda a gente. Portanto, a gente pensa, epá, olha, no dia do meu aniversário, o óleo do trevão do carro, vinha eu para um passeio de bar para celebrar com a família e tal, pumba, rebentou. Lá foi. Lá foi. E eu... Será que o dia tem que estar tudo estragado por causa disso? Estraga um bocadinho. Estraga um bocadinho. Não vamos pintar a cena porque eu não consigo me desvincular das coisas assim dessa forma. Estraga um bocadinho. Mas, epá, olha, é o que é. Portanto, bola para a frente. Como o Stradiman. É, olha, caminhar está toda uma coisa. Sempre em frente. E às vezes isto é engraçado. É bom este desequilíbrio e do andar, porque quando estamos em movimento tudo flui, não é? Olha o sangue, se ele estiver parado já foste. Ele tem de circular. Olha o ar. Ele tem de entrar e sair. Não é? Então, movimento para a coisa e depois logo se vê. E quando não estiver bem, dormimos. Já sabe. Dormir e caminhar. Caminhar ou dormir. Sim, boa. Já sabem. Eu peguei aqui no telefone porque nós estávamos aqui a falar das redes sociais e tudo mais. Estávamos aqui a falar das redes sociais e tudo mais. E, pronto, eu vi nas tuas redes sociais que tu tens algumas fotografias a reagir a frutas e a lumes. Portanto, tu gostas mesmo do que a terra dá, não é? E fazes estas coisas maravilhosas, os biscoitos e tudo mais. Portanto, tens aqui umas fotos muito interessantes e muito curiosas. A minha pergunta para vocês os dois é se pudessem escolher uma fruta ou legume para comer para o resto da vossa vida, qual é que escolheria? Já passei por tantas, pá. Estou lixado porque eu não gosto de fruta. Ah, eu adoro. O vegetal. O melhor de todos. Pá, é comeria isto para sempre. Corjeto. 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 Corjeto é bom. Dá para fazer por várias vezes com corjeto. Ai, desculpa. É assim, um bocadinho isso. De forma. Depende da forma. Não se discutem. Mas é assim, um bocadinho. Já comeste lasanha de corjeto? Já. Corjeto assado. Eu gosto, eu gosto até. O que dirias, Catarina? Qual seria? Fruta ou legume? Mas também não sei. É muito difícil, sabes? É tudo bom. Mas olha, tenho que dizer que isto é tão engraçado. Quem me conhecesse quando eu era criança que não queria saber de legumes, não comia, detestava. Eu queria bifes com batatas fritas e um festerlado. Ponto. Uma coisa que eu detesto. Ah, eu adorava. Eu lembro de chegar a casa e vir da escola. Ai, mamãe, estou com uma fome de leão. Eu comia, assim, um bifo a cavalo e tal. Ainda bem que vens com fome, que é caldeirada. Era logo. Acho que já não tenho fome. É isso ou pimpinelas. Eu não suporto pimpinelas. Pimpinelas. Ai, é tão bom. Não suporto. Chuchu. Tão bom. Não suporto. Ai, a minha mãe todos os dias. Acho que é pimpinelas. É a forma como se faz. É a forma como se faz. Corra, já sei que estou na madeira. É a forma como se faz. Já sei que estou na madeira. É a maneira como se faz. É a maneira como se faz. Ai, não. Aquilo não sabe a nada. Desculpa. É a maneira como se faz. Acredita. Mesmo no Brasil, quando eu estive lá no Brasil a morar, também só come chuchu. Ai, por favor. Aquilo não sabe nada. Na relampada podemos falar do profundo, podemos falar do filosófico, mas também de fruta e legumes. É. Olha, mas sabes uma coisa que eu acredito muito, mais do que a escolha, por isso que às vezes é um bocadinho difícil. A importância que eu dei a esses momentos e de brincar é porque eu acho que com a comida, primeiro que tudo, a comida é o nosso primeiro medicamento, se pudermos dizer. Portanto, quem quer se cuidar, lá está a tal corrida para a saúde e não para a doença, a alimentação é uma das formas. É um dos grandes pilates. E depois, a outra parte é, a alimentação também não tem de ser uma alimentação que seja cara ou que venha da conchichina, não é? Portanto, coisas que sejam locais, ainda para mais, porque aí estamos a ter duas vantagens. Uma delas é porque os nutrientes e os alimentos são muito mais ricos porque o nosso sol, por ser um sol vulcânico, ainda é muito mais rico. E porque estamos a ajudar alguém que o esteve a plantar também. Portanto, se ajudarmos ali diretamente o agricultor local, sempre é preferível. E depois, é a tal questão ecológica, o desperdício, em termos mesmo de gastos, coisas que vêm, não sei de onde. Mas isto foi um percurso, porque eu também, ai, vou comer isto porque é um super alimento. E depois comecei a pensar, epá, mas este super alimento só porque eu tenho o poder de compras está a ser retirado alguém que no país dele é a única forma de sustento. Isto é justo, isto é um mundo justo. É preciso ser um bocadinho inconsciente também. Também somos a pensar nisso e ninguém come bacalhau. O bacalhau é da Islândia, não é? Estamos a roubar. Mas lá está, eu acho que tem a ver o equilíbrio. Sim, obviamente. Eu não sou fundamentalista, portanto, embora caminho de um lado seja mais, as pessoas perguntam, e depois deteste rótulos. Ah, és vegan? Não, porque eu uso coisas de cabedal, está bem? Eu acho que sou contra o desperdício. É regular as coisas. Sou contra aquela espetada que seja só espetada de lombo. Os meus pais produzem vaca, têm uma vaca no pasto. Portanto, a melhor carne, por exemplo, a espetada nunca será a carne do lombo. É a outra que é mais rinjinha, mas é mais saborosa. Por exemplo, eu digo isto e eu raramente como carne. Mas quando comes tem que ser a melhor carne! Olha, vou-te explicar. Eu como quando vou à casa dos meus pais. Porque assim, a minha mãe já sabe que as únicas coisas que eu vou comer será então a carne, porque é a produção deles. Portanto, ela cresceu ali e eu vejo a forma como o meu pai... Isso é bonito também ver. O meu pai sempre o viu crescer com uma vaca e ele... Ele dá carícias à vaca e tudo mais, mas ele sempre disse isto. Tratemos muito bem o animal, mas sabemos depois que ele vai ser o nosso sustento. Mas temos de... E para mim isso também é uma das crenças, em que temos de dar graças muito àquilo que está a ser sacrificado para nós. Mas é a natureza que assim o é. Mas seja o que seja. E por isso, quando como carne... Isso eu gosto. Gosto bastante. Mas como para aí... Uma vez por mês. Para aí. Mas é muito boa. Mas é muito boa. Vamos lá. Já está-me a dar uma... Uma fome. Uma fome de uma espetada. Mas nada de fundamentalismos. Portanto, dormir ou caminhar. Certo. Exatamente. A minha última pergunta... Mas não é o fim da relampada ainda, porque vamos acabar com um joguinho que nós inventamos para esta temporada. Um tanto controverso. Atenção. Um tanto controverso. Mas vamos lá. Gosto. Gosto. A minha última pergunta é, sim, ela filosófica. Vocês têm uma caixa de máscaras ou um interruptor? E quando me refiro a isto, é... Um interruptor é aquele de, ok, eu sou eu, o mais expleno que eu sou, quando estou sozinho, quando estou com a minha família, com as pessoas que eu gosto, e depois tem um interruptor que muda para a pessoa que nós somos publicamente. Ou é mais a caixa de máscaras que, quando eu estou a nível profissional, tenho uma máscara, quando eu estou com a família, tenho outra máscara, quando estou comigo, estou sem máscara. Como é que vocês diriam que vocês se apresentam ao mundo? Com o interruptor ou com as máscaras? Eu sou um interruptor, mas só com ONU. Só com ONU? Só com ONU. Mas é mesmo verdade. Eu não consigo ser uma pessoa para os meus pais e uma pessoa para os outros. Eu sou uma pessoa sem filtros. Quer dizer, tenho uns filtros, mas está tudo aqui. Capricornianos, são assim. Com ascendente em Capricorniano, em Capricórnio ainda é mais. Não consigo ter duas caras, digamos assim. Estou sempre em ONU. O que eu sou para os meus pais, sou profissionalmente, apesar de, a nível pessoal, sou muito tímido. As pessoas não acreditam quando eu digo que sou ator e digo que sou tímido. Ah, és tímido, está bem, está. Não, sou extremamente tímido. Mas não tenho filtros naquilo. Se eu acho que aquilo não está bem, eu digo. Diz, és direto. Sou muito direto. Pode magoar a pessoa, mas pelo menos fico a consciência limpa porque eu disse. Agora não consigo pôr ONU e OFF. Máscaras, muito menos. Muito menos então. Só em palco. Só em palco. Só a devolução. Só a criar personagens. Só isso. Olha, posso dizer que sou eu, mas eu sou camaleão. E gosto de ser camaleão. Ou seja, eu nunca sou não eu em diferentes situações. Sou sempre eu, mas adapto-me em muitas situações. E adoro essa faceta. Eu adoro isso. Porque não é forçado. Acho que essa analogia do camaleão é melhor para descrever a caixa de máscaras. Exatamente. Não é bem máscara porque não é. Ai, agora calha melhor esta máscara. Não é isso. É porque consigo. Faz mais sentido. Acho que nós temos de fazer muito rapport com as pessoas e com o momento que estamos. É natural. Imagina, se eu estou a falar com um valhote que tem outro tipo de cultura, eu vou falar de um determinado assunto. Se eu estou com outra pessoa, vou estar de outra forma. Se eu estou... Eu mudo muito, muito. Agora, também eu sou muito aquilo que as pessoas pedem de mim. Claro. E isto tem sido trabalhado porque, embora eu seja como sou, e é sempre muito bonito que nós dizemos, ai, eu sou o que sou, como eu sou. Mas acho que nós todos temos de ser trabalhados também porque existem defeitos ou facetas nossas que podem ser melhoradas para que possamos estar melhor uns com os outros. E eu tenho de tentar trabalhar muito nisso, sem perder o meu lado genuíno. Claro, claro. No entanto, acho que... Os ideais têm de estar sempre lá presentes. Mas eles também podem mudar. E está tudo justo se mudar. Sim, sim. Ter essa abertura para transformar. Não devemos ter vergonha de dizer, olha, eu mudei, eu mudei a forma de pensar. Porque achava que era assim, era assim. E eu posso dizer que, quando era mudei, eu era muito impulsiva. E sei que essa impulsividade, às vezes, podia magoar também muitas outras pessoas. Então temos de pensar, ok, podes ser quem tu és, mas achas que estás no direito de magoar os outros. Então aí já começas a pensar, se calhar vou melhorar este aspecto em mim. E de que forma? Não é deixar de ser quem sou, mas se calhar pensar, ok, se eu disser isto vai ajudar. Se eu não disser, não vai ajudar. É a forma como se disse, exatamente, para ajudar ou para não ajudar. Isso sim, pode fazer. Agora, se tenho menos tolerância com algumas pessoas, por exemplo, tenho, no seio familiar, tenho muito menos tolerância com os meus pais. Isto tem uma pólvora. Então, com o meu pai, por exemplo, que nós temos um feitinho muito parecido, então aquela pessoa compreensiva, assertiva, que sabe o que diz, até desaparece, que ele fica aqui, uuuh, porquê? Porque acho que quando nós gostamos muito também das pessoas e queremos ajudá-las, depois temos aquela tendência de achar que nós é que sabemos a resposta e a solução para ajudar. Mas isto é o melhor para ti, não estás a ver. É, o outro lado não vê. E como é que é possível não ver? Então entra em choque. Mas isso é só expressão de amor. A vantagem de quando acontece com essas pessoas é que nós sabemos que podemos explodir, dizer as coisas... Mas depois está tudo bem. Mas está tudo bem. E estão lá. Porque o que une é o amor, não é essa discórdia. Acho que às vezes o mais importante é, podemos dizer na mesma as coisas, o mesmo que me magoo, mas realmente aquela pessoa, isto tem sido a aprendizagem para mim deste ano, final do ano 2021, início de 2022, é... Mesmo que alguém nos magoe, mas se essa pessoa for realmente importante para nós, acho que perdoar é o mais importante e seguir em frente. É preciso ser muito forte também para perdoar. Mas ganhamos mais. Quando são amizades que valem a pena, quando são família que valha a pena, mais vale nós aceitarmos e trabalhar muito para depois quando estivermos com a pessoa, porque às vezes as coisas são tão curtas e é melhor nós... Eu também aprendi a ser como sou porque eu saí da Madeira aos 18 anos. Comecei a viver sozinho aos 18 anos. Não sabia cozinhar. A primeira vez que cozinhei, pus três chávenas de arroz e uma de água. Imagina, cabia pegando fogo. Hoje em dia, cozinho de tudo. Faço regiões à minhota, faço tripas à Mola do Porto, faço tudo. Isto para dizer o quê? Que a minha relação com as pessoas, cada Madeira, mesmo a família, foi se desligando. E fui-me moldando, fui obrigado a moldar-me e obrigado a sobreviver. Porque sempre morei sozinho, desde os 18 anos. Aos 24 comprei a minha casa, moro sozinho, já me casei, já me divorciei, mas sempre morei sozinho. E aprendi a moldar... É uma coisa, viver sozinho. Neste momento, para mim, não é assim por causa do problema, mas vou voltar a morar sozinho porque eu já não consigo conviver com outra pessoa. Já não é a mesma coisa. Eu gosto imenso dos meus pais, adoro os meus pais, mas se eu vejo que há alguma coisa que não me encaixa, eu prefiro ir para a minha casa do que confrontá-los. Exatamente. Olha, sabes que em relação aos pais, isto é engraçado, que à medida que... Uma coisa que eu não percebia quando era mais nova, mas à medida que vamos crescendo depois vamos percebendo o porquê das perspectivas, às vezes, dos nossos pais, que de facto realmente só queriam, ou só querem o melhor para nós, só que na rebeldia, daquilo que nós vamos conquistar o mundo, ainda hoje em dia assim, ué, começamos a perceber que afinal eles... Por isso é que eu digo, mesmo que nos magoem, quando na base está o amor, atenção, amor que bem, não é, não consegui falar em violência, não é? Exatamente. Exatamente. Não é no sentido de, olha, bate-me e eu gosto de ti, não é isso? Não, 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 de tudo, atenção, atenção. Os meus pais souberam com uma semana de antecedência que eu me ia embora para o Porto. Foi assim, tipo, para a semana vou-me embora. E eles, para onde? Sim. Foi assim um bocado... Eu era, pá, de ideias fixas, tinha que ser aquilo e é assim. E olha, tirei-me. Seja. Muito bem. Incrível, incrível conversa. Muito obrigado. Mas antes de terminarmos... Já acabou. Não, não, não. Vamos ao joguinho final. Ai meu Deus. É muito simples o jogo. Esta vida nossa. Um tanto controverso, um tanto controverso. Atenção. O jogo originalmente chamava-se Fazigas ou Não Fazigas, mas vamos rebatizar algo e estamos a rebatizar de cada episódio, que é... Vai ou não vai? Vai. Bora. Vai, calma. Já sabes o que é que vai. Então, o que é que é? Eu vou mostrar-vos quatro fotografias de personalidades conhecidas, só que com o sexo trocado, o género trocado. E vocês olham para a fotografia e diriam se ia ou não ia. Em que sentido? Jantar lá a casa. O sentido... Jantar lá a casa. O sentido está... O sentido está... Isso vai dar para o tour. O sentido está... Aqui... Certo. Portanto, eu quero apresentar-vos a Fernanda Pessoa. Uh... Vai, sem dúvida. Vai. 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 Só por ser pessoa. Vai ou não vai? Só por ser pessoa. Vai. Eu não vejo nada. Não. Não vai. Não vai. Fernando Pessoa só há um. Fernando Pessoa. Ah, sim. Vai. Fernando Pessoa só há um. Vai direto. Fernando Pessoa ia, mas não ia para o Edgar. Fernando Pessoa só há um. Fernando Pessoa só há um. Fernando Pessoa só há um. Ah, mas se eu pudesse ter uma réplica, levava. Fernando Pessoa... Não sei se ela escrevia tão bem como eu. Hum. Não importa. Desde que te clamasse assim há algumas coisas. Não veio a passar de uma foto a mim, mas pronto. Segunda personalidade. Fernando Pessoa. Para que conseguiu, por acaso, adoro Fernando Pessoa? Fernando Pessoa. Também eu. Muito. Muito, 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 muito. E olha, ele está ali, sempre. Lá estão tantos heterónimos e sempre a mesma pessoa. Ah, é verdade. É verdade. Mas lá está também esta questão das máscaras ou do caminhão. E aquela ligação com a natureza, com as coisas. O segundo é o Cristiano Ferreira. Que é o que murmura? É o que acontece? A Cristinatarmana. Oh ela esta. Não. Está muito feio. A Cristina Torreira. Coitada da Cristina Torreira. Desculpa. Lá está ai um timbre. com o timbre dela, com essa cara não, não dava mas olha, sabes uma coisa eu comecei a admirá-la há uns tempos para cá, no sentido de eu não costumo ver os programas dela, mas vejo algumas coisas nas redes sociais e comecei a apaixonar no sentido do percurso de alguém que luta que quer, tem um objetivo, vai, segue em frente, eu não tenho medo e isso é bom mas essa pessoa não levava assim para casa não era pela voz, não era pela voz sim, a Cristiana Ferreira sim o Cristiano Ferreira não a conta bancária dela sim porque até assusta a terceira sabe o que a minha avó diz? nasceu na noite dos turvões que adoro a minha avó essa é a boa essa está boa apresento-vos a Josie Berardo ai minha tem umas coisas aqui a cara Josie Berardo está com a sua idade claro pinta o caminho melhor que Berardo sim vai 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 obrigada que eu ainda da fundação dele ainda recebia uma bolsa quando estava a gestora sim ainda te vão tirar ela ainda vais ter que devolvê-la ainda te vão obrigar a devolvê-la olha como eu também recebeste então ia Josie não ia Josie não ia a Josie não ia a mim sim porque preferia ela do que eu por essa lógica por aí ia e a coleção eles ao verão a coleção essa sim essa sim e para finalizarmos e já que temos aqui a voz do Aladinho de 92 em 2019 saiu um filme live action e vai sair outro em 2022 ok não sabia é a primeira mão ficamos a saber agora mostro-vos aqui a atriz que já digo o nome a atriz que passou a ser ator agora com esta transformação a atriz Naomi Scott que faz de Jasmine o jismim o jismim ia e o jismim eu adoro coisas eu não sei o original para estes coisas pronto também não é o jismim é a primeira impressão o jismim ia a jismim linda que aquela corinha não o jismim não ia gosto desses olhos gosto dos olhos demasiado filtro demasiado filtro demasiado maquilhagem está muito limpinho o jismim não eu acho que a jismim ia ele tem uns lábios bonitos tem uns lábios bonitos uns lábios aqui uns olhos carnudos se calhar ia se calhar ia eu gosto muito bem afinal correu melhor do que eu estava à espera mais uma vez muito obrigado por terem aceito o convite a estarem aqui comigo e a termos esta conversa maravilhosa acho que foi enriquecedora lá para casa foi certamente enriquecedora para mim para a senhora vamos ver se não estou preso olha mais temporadas mais temporadas para ti mais temporadas eu pronto vou brindar com este vazio significa que estava bom e votos de sucesso e a equipa para os vossos projetos e para o vosso futuro e para o futuro e para o futuro de repompada e da cultura e para o futuro de toda a gente de toda a gente muito obrigado mas vamos fazer como é que é? vamos fazer pessoas felizes vamos fazer pessoas felizes mais uma vez um obrigado obrigado a JNB Botânico Johnny Walker Bioforma Tulipa Estúdio 21 Zoz Andreia Alex e toda a gente que faz isto acontecer um obrigado especial a todos vocês e até à próxima relampada Toma